Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mista Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234 Faça já a sua recomendação Música Fica a par dos nossos programas Você é o Ministro da Cultura Mas ok, você escreve Hora da Bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Muratini Miteko Sawi Consultor Médico Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico Nosso Papo Aqui, na Geração 21 TV O teu canal de primeira online A ver Está funcionando O meu canal de segunda Chega Tchau, tchau Para viva, saludações a todos que nesse momento estão na companhia da geração 21 Sim, exatamente, estamos novamente para acompanharmos aquilo que é o torneio dos bairros aqui no campo do Sporting no salão do Sporting, mesmo aqui no clube, quem conhece está mesmo ao lado do museu de tecnologia de Moçambique e hoje sim estamos aqui a acompanhar algumas partidas que fazem parte desse torneio dos bairros onde estão lá várias equipas nomeadamente, temos lá a equipa de Inter Miami, temos Elite Futebol Clube, Maticoco, CB Futebol Clube, El Nasser, Trabzoni, Tigre da Real e temos também Tottenham, Tark Wolves e não só Revolution Forever são essas equipas que estão a fazer parte deste torneio que é realizado com Z eventos nesse campo e por isso nós estamos aqui para testemunharmos estas partidas que estão realizadas aqui no campo do Sporting sim, para uma juventude fora da violência e não só fora do consumo de drogas e nós, a geração 21, gastamos novamente para testemunharmos este momento eu sou Helio Albano, estou aqui com El Pedro juntos iremos sim ver aquilo que acontece no futsal no Sporting de Nampula Let's go! So I used to put a name in all of the things I'm having disaffecting I'm ti my face of trust and a skinny face, a skinny face of hurt so my exas is dead and everyone's crying and love's sad I'm 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Bento acabou? Tá boa, patroa. Tá boa, patroa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Por hoje, o jogo, eu preciso de uma vez, por representar o Itadiaguirre, por atejá-lo, aí no nosso banner, as suas declarações, como é que foi o jogo. As gerações, enquanto eu vejo, está presente aqui, para poderem registrar cada momento, tanto agradecimento do Guia. Portanto, depois do jogo, vai ter representado e vai deixar o seu aparecer. Bora dançar todos. Bora fazer tudo, né? Bora fazer tudo, né? Bora fazer tudo, né? Bora fazer tudo, né? Não vem passando em dinheiro. Bora fazer tudo, né? Não vem passando em dinheiro. Não vem passar. Não vem passar. É nada, né? Bora fazer tudo, né? Vai, vai! Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Ele tá vazando que não tem Eu quero que eu falo, não me lembro da mí que eu acabei de dar se alcançar Eu quero que você E essa mulher E você era Você morreu E essa mulher Eu sou uma caquemada E, ah, e, ah 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 E, ah, e, ah, e, ah E, ah, 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 ah E, ah, 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 ah E, ah, ah, ah Boa! Beca! Boa! 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 Fe! Fe! Su! Se! Fe! 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 Oxi! Oxi! Contém-lá-kodem-são. 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 Não é isso que eu prefiro nunca. 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 Eu prefiro nunca. Não é isso que eu prefiro nunca. Eu prefiro nunca. Não é isso que eu prefiro nunca. Eu prefiro nunca. Não é isso que eu prefiro nunca. 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 Exatamente, agora vamos ouvir por parte do futebol clube Tigre do Real, sim, sim, da Real, sim, sim, uma das equipas que estava aqui a jogar com o TripZone, sim, é para se aproximar aqui para o, sim, seu nome e avaliação que foi o jogo que saiu aqui a perder? Chama-me Moisés Guilherme Moussaica, sou representante do futebol clube Tigre do Real, para mim foi uma boa disputa, tratando-se de primeiro jogo, eles ganharam por merecer, acredito que no próximo jogo nós vamos melhorar mais, porque é mais uma experiência e vamos tentar detectar nossos erros para poder melhorar no próximo jogo. Aquele que é um amante do futsal, qual é a mensagem que deixa para se fazer um presente nas próximas edições? Um recado que eu deixo, ou um conselho que eu deixo, é para que venham assistir, venham se engrenar nessa modalidade, porque é melhor, é uma boa diversão, sim, obrigado. Muito obrigado, sim, exatamente, agora vamos ouvir aqui por parte do TripZone, a equipa que saiu vitoriosa nessa primeira partida aqui no campo do Sporting de Nampula, sim, seu nome e avaliação que fazem uma partida que saiu vitoriosa. Eu sou o Bill Carlos da TripZone, foi um grande jogo, tivemos um adversário muito difícil, mas conseguimos dominar, foi um grande jogo, esperamos nos preparar para o próximo jogo, é assim, nós fomos os melhores em campo, não tem como. E a mensagem que deixa para aqueles que são amantes do futsal para fazerem-se presente aqui nas próximas edições? É para devem vir, como estão a ver, é muito divertido, todos os jovens estão aqui, é para outros jovens estão aí, para outros jovens a poder fumar, está com o melhor divertimento, como estão a ver, venham aqui brincar, é para festejar com os jovens, isso aqui é brincadeira, não podemos estar aí nas ruas a poder roubar, está aqui a brincadeira, venham jogar-se junto a nós, estejam aqui conosco sempre, é isso. Muito obrigado, sim, também tivemos um momento cultural nesta mesma partida, assistimos ali a dança, por sinal temos aqui representante também deste grupo de dança que fez-se ali presente no campo do esporte de Nápula, seu nome se juntou-se a futsal, é uma baleta, seu nome para mim? Meu nome é Os Milhecos, Os Milhecos, por isso temos o nome aí, realmente como artista, Os Milhecos, mas o meu nome é Bruno, Os Milhecos, é isso, o nome é o futsal, eu acho que foi bom, desde que recebi a ligação do promotor do evento, eu acho que realmente, não acho, é a certeza disso, que acompanhei, é um amigo, mas é uma valia fazer, juntar-nos no sábado, no fim de semana e fazemos isso, essa torneia, porque, epa, há muitos jovens, têm superiores, perdidos, nas drogas, noutras coisas, que são negatividade pelo país, mas estamos aqui, há um futuro momento e fazer um bom festivo a todos, realmente, por esse futebol. Por parte do vosso grupo, o que é que pode se esperar para os próximos trabalhos, por suas feitas? Epá, de bom, de bom, boas coreografias, estamos preparados realmente, vocês estamos aqui, como segundo o evento, estamos preparados realmente para receber em qualquer momento, que vão chamar dos milhecos para vir realmente, representar com muita honra e muita energia. Muito obrigado, sim, agora vamos acompanhar aqui, segunda partida, voltaremos também para ouvirmos das reações dos principais intervenientes do segundo jogo. Desde que tu poste, deixa ser vazio em mim, passo uma noite a pensar, será que vou até se a te pedir perdão? Desde que tu poste, deixa ser vazio em mim, passo uma noite a pensar, será que vou até se a te pedir perdão? Desde que tu poste, deixa ser vazio em mim, passo uma noite a pensar, será que vou até se a te pedir perdão? Será que voltas, eu te pedi perdão Desde que tu foste, deixaste um vazio em mim Será que voltas, eu te pedi perdão O meu depressivo, muito esquisito Desde que tu foste, perdi o meu caminho E as leu pico, me sinto tão sozinho Baby, te suplico, vou até por tu me vim Hoje eu te mandei vazio em mim A cadeia de truque deu o fim Não sei pela história, vai na cama agora Coração só chora, vai até toda hora Eu prometo mudar, se tu aceitar, voltar pra mim É noite e já não durmo pensando só em ti Sorriso na cara tentando esconder a tristeza que atua em mim Estou depressivo, muito exaustivo, mas mano nego que sim Ainda choro no corpo, já vi com latos, mas no rosto Baby, te juro no posto, da pele que estás com o outro Eu tento com o corpo todo, toda noite eu fico louco Prefiro bater os gols, para ver se esqueço um pouco Desde que tu foste, deixaste um vazio em mim Passou no dia a pensar, será que vou ter sentimentos de perdão? Demenção no chumachão Desde que tu foste, deixaste um vazio em mim Passou no dia a pensar, será que vou ter sentimentos de perdão? Demenção no chumachão Ultimamente ando esquisito, eu ando muito depressivo As canções já tem quase, eu penso que mortes, penso que morta Ultimamente ando esquisito, eu ando muito depressivo As canções já tem quase, eu peço que mortes, penso que mortes Sempre faço ofensa, saudades, me tá aqui contigo Oh baby, poder te abraçar Lembra de outros amigos que perdem teu dedo do meio Para poder te anelar Saudades eu sinto, mas nunca desisto Se tu não voltar, eu vou te procurar Quando eu te achar mesmo que estejas com o outro Niga que eu vou ter que te contar Que eu não consigo descansar, imagina te perder Não posso superar, bem, é pra fazer um limite Todos os dias eu vou dar, eu não posso nem te ver É tentar te ligar, porque tu não vais atender Eu não sei onde eu paguei, mas eu penso, sou perdão Nunca esteve na minha mente que iria acabar Dizem que eu fazer mais chance, tu não irias continuasse Que tudo vai e vai, mas considera que o time Eu penso que vamos lá por cima daqui Vamos dar apoio em outros Opa Uh, yeah Posso ajudar, ajudar? Posso ajudar? A Nenhum Mário Yeah Ele é PC Ele é PC Aqui onde eu nasci, onde eu cresci Vim de baixo, meu Não foi fácil chegar até aqui Sempre em frente e prosseguir Nunca penso em desistir Acredito e mesmo em ti Yeah Uh, uh Acredito e mesmo em ti Tanta coisa eu passei Não foi fácil, superei Minha vez eu esperei Com muitos por tu trabalho Me dediquei e não parei Eh, eh Me dediquei e não parei Uh, uh Entre vinha, 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 favela Nunca penso em desistir Os rúdios e tiram os rúdios Os rúdios negras, nasce e sincualcar Ah, mamã Ah, mamã Ah, mamã Yeah Matador, marina, pipini Nami, copo, matana, tigiri Zime, mungada, marere Muita flúcia, tudo juiz Yeah Nunca penso em desistir Mm Centro-não, desulê Eu só quero ouvir meu nome Yeah Yeah Ariné no marro Uh, uh Yeah Uh, uh Uh, uh Nunca pari de sonrê Aprete tijerala Te enviamos a ver Orgullas Ah, mamã Ah, eh Ah, mamã Nunca pari de sonrê Aprete tijerala Te enviamos a ver Orgullas Amor 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 Nunca pensem nesse tipo de sonhos Sempre haverão barreiras Mas eu sou prosseguir Que um dia Tu vais conseguir Quando a minha É de peace Shoutout Obrigado Aplausos 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 Depois de termos acompanhado essa partida entre FC ou CB, também com o Maticoco, que saiu zero, aliás, 9 a 0, vamos ter que ouvir os principais intervenientes por parte do FC ou CB, saíram sem nenhum golo, qual é a avaliação que faz nessa partida? Bom, foi um jogo, a equipa adversária tem muitos jogadores, eles jogaram bem, nós temos que melhorar para o próximo jogo. E para o público, qual é a mensagem que deixa aqueles que são amantes do futsal? Bom, e tem que ver, assistir o futsal, é um campeonato incrível e nós vamos melhorar para o próximo jogo. Estão cientes que o próximo deve melhorar? Sim, devemos melhorar, devemos melhorar. Muito obrigado, sim, ouvimos por parte da formação de CB, vamos ouvir aqui por parte da equipe de Maticoco, Sim, seu nome, fale já, qual é a avaliação que faz nessa partida, que você era um vitorioso 9 a 0, aliás, uma goleada. Sim, se chama Jackson, representante de Maticoco. Sim, em termos de jogo, o jogo foi tão difícil para nós, por termos ganhado 9 a 0, mas tivemos um desgaste físico, mas com toda aquela vontade, ética, moral, sim, ganhamos o jogo para o 9 a 0. Daqui a um de ano, o que pode se esperar por parte da vossa equipe? A parte da nossa equipe, espera-se mais bom produto, mais boa colheita para a nossa equipe, vamos ganhar, vitória, 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 Maticoco. Saíram aqui vitoriosos, mas também esse torneio espelha aquilo que é não a violência e não o consumo de drogas à juventude. Qual é o apelo que deixa para os nossos jovens? É claro, sim, tipo droga, suicídio e violência fora, porque não faz parte do esporte nem de qualquer vida. Ela tem como objetivo destruir aquilo que é a juventude, então com isso apelamos que todos os jovens desistam das drogas, mas sim, devem procurar algo que lhe possa acolher amanhã, que é isso. Muito obrigado, exatamente, sim, também nesse mesmo jogo tivemos aqui a atuação de um dos artistas também que, vou falar com ele, sim, seu nome, a cultura a se juntar também com o desporto. Exatamente, boa tarde, aqui é o Guinello Mário. Dizer que foi muito bom ter que participar do evento e também acompanhar o futebol como é previsto e é muito bom. Muito bom, juntar a música e o futebol. Sim, sim, estamos a divertir, é o que faz o jovem de hoje em dia, futebol, cantar, estamos a divertir. Aquilo que é a tua carreira ou mesmo os seus trabalhos, o que é que vem por aí, quais são os projetos futuros que estás em mangas para pelo menos lançar ou o que é que são atividades que vão realizar daqui os passos subsequentes? Bom, dizer que a carreira está indo bem, graças a Deus, e tem mais por vir em frente, mais músicas, vídeos, estamos a trabalhar nisso. Graças a Deus está indo tudo bem, pouco a pouco. Epá, pouco a pouco nós vamos chegar lá e é isso. Muito obrigado e boa sorte. Exatamente, vamos acompanhar o último jogo, por sinal, hoje aqui no campo do Sporting de Nampula. Let's go! Música Música O que é isso? 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 Sem violência, sem drogas, esse é o nosso lema A profundidade é boa, assim como está Essa ocupação é a melhor ocupação que um jovem pode ter Essa é a melhor ocupação de orgulho, qualquer pai, qualquer mãe Música 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 Eu convido a todos que estão em casa Porque no próximo jogo No próximo sábado não haverá brincadeira Já haverá jogo sério Porque já não será amizade Será jogo para eliminar quem fraco Exato, tivemos esses jogos de apresentação Das equipas, aliás Na sua primeira estreia E aqui vamos para a eliminação Exatamente, hoje ainda no eliminação Hoje ainda é jogo amigável Que é classificação Os pontos vão manter Mas no próximo jogo vamos começar a eliminar O mais fraco Quer dizer, já fizemos uma rotação completa E no próximo jogo já vão se encontrar de novo Para fazer aquilo que é A eliminação do mais fraco E exatamente, qual é a mensagem que deixa Para as equipas que venham aqui bem preparados Que não sejam eliminadas Eu digo a todos Que venham bem preparados Porque, claro, todos vieram aqui para ganhar Então, se vier fraco, claro O outro que vier bem preparado Irá levar o troféu Ou irá levar melhor O nosso prêmio final Que são 20 mil metricais Então, dessa forma Eu aproveito e convidar Aquele que está em casa O caro empresário O caro empreendedor Seja como eu Vamos apoiar a juventude moçambicana Porque precisa disso Vamos tirar eles dos bairros Para um campo profissional E vamos dar uma boa imagem Vamos aqui A promover A juventude Fora da violência E fora das drogas Eu acho que isso É algo muito excepcional Para toda a juventude Nós devemos abraçar essa causa Me ajudem a alavancar essa causa Eu repito várias vezes Me ajudem a alavancar essa causa Temos que tirar a juventude Um mundo de violência E consumo de droga Obviamente Exatamente Exatamente Esse é o nosso principal foco Não só Promover talentos Porque não temos somente Futebol Futebol Temos também A questão da atuação musical Quer dizer O nosso objetivo É alinhar os jovens Dar visibilidade aos jovens E claro Tirar eles de Situações ilícitas Para aquilo que é o bem Da sociedade Muito obrigado Pelas palavras E com essas palavras Que ouvimos A equipe organizadora Do futsal Aqui no Sporting De Nampula E aproveitamos E nos pedimos Aqueles que estão Nesse momento Nos acompanhar A partir do canal Geração 21 Meu nome é Eiro Albano Estava acompanhado aqui Com El Pedro E nos pedimos Com promessa De voltarmos Numa próxima ocasião Aqui no Sporting De Nampula Para acompanharmos Torneio Dos bairros Onde é organizado Com Zinho Eventos E está aqui Acoajubado Com O Mujala Filmes Tem a geração 21 Em prontidão Para acompanharmos Aquilo que é O acontecimento Do futsal Aqui no Sporting De Nampula Até a próxima Sabias que já podes Comprar uma camiseta Estampada Com o nome Do teu artista Isso mesmo Temos camisetas Disponíveis A preços acessíveis Estampadas Com o nome O que é o nome Professor O que é o nome O que é o nome 1934. Faça já a sua recomendação. Consultor o médico, seja bem-vindo a mais consultor o médico. Nosso Papo, aqui na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.